Galera, vamos filmar aí essa rapada nessa lateral aí vamos ver como é que fica aí vai vendo aí E aí Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Clique no sininho de notificações. É... Dê um likezinho aí, se merecer. Compartilhe o vídeo aí com os amigos que gostam. É isso aí. Vamos subindo aqui. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Valeu. Tá, meus coelho. Tá, meus coelho. Aqui, tá, meu. Aqui está. Aqui está, meu. Aqui está a reta escavadeira de um colega nosso aí trabalhando. Passou por mim, né? Passou por aqui. Passou por aqui. Tentando ver aqui se eu vejo a marca. É uma Caterpila 416. É uma Caterpila 416. Não sei se é a D. Acho que é a D. A maquinha velha. Eu não sei se minha cabeça está atrapalhando aí, galera. Eu estou botando a cabeça para trás. Para ver se não atrapalha. Aqui tem uns dois anos que eu não raspo essa estrada. É um tempo. Aqui tem uma ladeira bem... Bem fera ali na frente. Esse cotilinho está aberto, galera, para entrar o som do C7. Vou virar ali atrás para vocês verem como é que está ficando. Olha lá, galera. O vidro está sujo. Não tem. O primeiro corte aí já fica assim, ó. Fica limpinho, lisinho. Eu tomei a lâmina em uma posição que... Já que o chão é meio duro, né? É um cascado duro. Então, tomei ela um pouco para ficar... Para o corraspa macio, né? Aqui o nosso serviço aí. É um lajeiro. Lajeirinho. Vou pegar a cabeça para trás aqui para não atrapalhar. Galera, é a dica aí para quem está iniciando aí. Eu não tenho experiência com zona rural. Mato desse jeito aqui na beira da estrada, essas coisas. Se a marca... Você está sentindo que a marca está pesada, fecha mais a lâmina. Fecha mais para o material sair mais rápido, entendeu? Alivia um pouquinho as duas alavancas ali. Ou o lado que precisar. E... Se ainda assim precisar, fecha um pouco mais, ó. Ali eu fechei porque... Estava saindo... Estava ficando pesado para a máquina. Aqui é uma subidinha. Vou ter a segunda. Aqui é umas pedras. Ah, a máquina do colega meu está ali. Vou filmar para vocês, viu, galera? Vou entrar no mato aqui para filmar. Eu vou esperar o almoço logo por aqui, galera. Vou filmar lá eles para vocês. Vamos lá, galera, retinha. Ei, Raflesio. Trabalhar, velho. Trabalhar para quando quiser comer, ter. Mas vai embora. O carro da assistência de tempos aí. A estrada está ali. Eu viro para ali, ó. Aqui é a curva. Vou esperar o almoço aqui. Ah! Costa aqui! Maquinarão, velho. Assurradinha, viu? Desliga-se de aço, moço. Aqui é meu amigo Paulo Brito. Paulão do Chapéu Preto. Paulão do Chapéu Preto. Que tal a máquina, Paulo? A máquina dele, o diabo dessa máquina aqui, ganha daquela pessoa em força. É? Ganha daqueles, tem mais força. É catapilo, moço. É misturado, porque essa bomba ali não é dentro da catapila, não. Essa aí? Essa é a bomba de injeitura da catapila, não. Não? É não. Ah, adaptaram. Adaptaram. Rapaz, não está a dar uma aí feia, não, viu? Está... Rapaz, tem os pau ali, que eu vou derrubar a varinha ali. Ah, aquele pauzão ali. É. Rapaz, eu... Arranca ele, pronto. Aí eu vou mudar o que eu arranquei, ó. Tu vai derrubar ele lá, eu vou filmar. Para mostrar para a galera. Quero ver se ela dá conta. Mas se tu arranquei pior que esse aí, moço. É, ela está ressacada demais, né? Olha aí, galera, ele vai... Estão fazendo, assim, limpando o pasto aqui da fazenda. Aí derrubar uma árvore ali, porque está atrapalhando. É na amarelona aí. Vamos ver como é que é. Vamos lá para filmar. Vamos lá para filmar. Vamos lá para filmar. Obrigado.